Olá pessoal, eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo e vou falar aqui sobre o comércio eletrônico. Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. A gente veio acompanhando aí nos últimos 12 meses, no último ano, os efeitos da pandemia da Covid na economia. E tem um efeito, pelo menos um, bom que eu posso citar aqui, é a questão do e-commerce, das vendas online. Essas, sim, tiveram um ano muito bom. Em 2020, por exemplo, a alta foi de 41% no volume de faturamento das vendas online. Apresentou mais ou menos 87 bilhões, o melhor resultado da história. Mais ou menos 13 milhões de pessoas compraram pela internet, pelo celular, em qualquer que seja a plataforma, pela primeira vez em 2020. Bom, isso porque as pessoas em isoladas acabaram optando por essa compra online, que é mais segura, obviamente. O que não é muito bom, o comércio físico, ele é que perdeu essa venda aí para o comércio online, já que o comércio físico ficou fechado e o online ficou aberto. As grandes redes, principalmente, faturaram bastante. As grandes redes que já fazem o e-commerce. Por isso é bom, né? O pequeno comerciante, quem tem um negócio, um pequeno negócio, ficar antenado, né? Porque essa ferramenta de venda online, ela veio para ficar, já estava aí e com a pandemia teve esse aumento exponencial. Bom, todos esses dados que eu passei aqui sobre vendas online foram divulgados recentemente pela consultoria EBIT. Fique de olho. É interessante dar uma olhada assim. É bom aconselhar aí, né? Quem está pela primeira vez usando essas ferramentas virtuais de compra, ficar atento aí à segurança, né? A gente não pode ficar entrando em qualquer site, passando o seu número de cartão de crédito lá, que é complicado. Tem que ver a procedência, né? Ver se o site, pesquisar a respeito do site, ver se ele é realmente confiável, antes de colocar seus dados lá. Muito cuidado com isso, né? Porque à medida que isso evolui também de forma prática, também evolui também os golpes, né? Então é bom ficar sempre atento. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Inscreva-se nos nossos canais. E um grande abraço a todos.